Oi galera, nós aqui do Ciclo BR estamos na comunidade indígena do Pico do Jaraguá Viemos conhecer mais a realidade, né Vera? E a gente veio aqui pedir que vocês doem bicicletas Se tiver uma bicicleta encostada em casa que não usa mais Vamos botar essa bicicleta para rodar Vamos trazer aqui para quem vai usar no dia a dia Facilita mais para a gente ir comover Ir no mercado, em qualquer lugar, assim, mais perto Dia 25, 26, 27, 28 de novembro 28 de novembro é o dia de doar, hein? Nós vamos estar fazendo arrecadação de fundos Então quem quiser ser voluntário nessa campanha e ajudar a gente na Avenida Paulista fazendo arrecadação Entre em contato que vai ser legal É dia de doar? Dia de doar? Dia de doar? Dia de doar? De coração e coração Dia de doar Dia de apoiar Dia de fazer a diferença Dia de doar e participar Você pode ter a diferença De coração e coração Doação e doação De coração e coração Acesse o site e veja como participar Quem tem coração, doa Quem doa, transforma Acesse o site e acompanha o site e acompanha o site e acompanha o site web